Bom dia, meus queridos e minhas queridas! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero graciosamente que sim, porque Deus nos deu mais um dia maravilhoso, graças a Deus, e eu estou aqui para poder mostrar para vocês. Hoje não tenho assuntos especiais, bicho, só se eu achar um aqui agora, quer ver? Mas assim, algo que eu tenha selecionado para falar, não, vamos às surpresas do meu jardim. Acho que eu vou até fazer um quadro chamado às surpresas do meu jardim, porque toda vez que eu venho aqui embaixo tem uma surpresa, não é não? Então, meus amados, mostrando para vocês as minhas falenópsis, aliás, essa aqui é da Margarida, que eu cuidei, ela me deu para cuidar, agora é minha, viu? E está maravilhosa, não sabia como, né? Essa aqui é a minha fala, gente, elas tomaram chuva e eu estou morrendo de medo dela mofar, não pude, não estava fora do meu controle, elas estavam dentro de casa para não molhar. Mas é isso, beijo para todas as minhas amigas, todas as youtubers, não vou falar nome para não, para depois vocês não falarem, não falam o meu, né? Beijo para todas, sintam-se beijadas, abraçadas, tá bom? Então tá, aqui, pessoal, que fofura, que coisa linda, está no pet com reservatório, eu não tinha conseguido, ainda não tinha conseguido uma adaptação para ela. Tudo que vocês pensarem, eu fiz. Eu coloquei no vaso de barro, não gostou, no tronquinho, não gostou, no vaso normal, não gostou do plástico, né? Aí eu falei, você quer saber? Pet com reservatório, e parece que ela gostou, não é? Essa aqui já foi o contrário, né? Eu coloquei no vaso de barro, não gostou, no pet foi o primeiro, né? Aliás, tem até um vídeo aí no canal, no dia que eu pus ela no pet, odiou, detestou. E resultado, tronquinho, e ela amou, tá vendo como são as coisas? Pessoal, eu acabo de ver um moço mexendo as minhas orquídeas aqui, vamos ali que eu vou tirar ele. E olhem quem? Olhem quem? Foca, foca, foca. Um caramujozinho desprevenido. Peraí, 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 peraí. Vamos tirá-lo antes que ele esconda. Gente, olha a família. Tem muitos. Ai, ai, ai. Não vai dar para mostrar. Olha o milho de quito. Eita, o celular hoje não quer focar. Olha, senhor da glória, tem o milho de quito aqui. Olha, grande o milho de quito. Vou tirá-los, mas não vou poder mostrar, porque eu só tenho duas mãos. Peraí. E aí, pessoal, os meus hóspedes indesejáveis. Ui, cadê? Estão aqui. Olha, um caramujo. Daqueles, né? De casquinha. E um pequenininho, que por suas vezes já nascem prontos para poder, já saem do ovo. Do jeito que vocês estão vendo o grande, o pequeno já sai do ovo prontinho para atacar. Olha ele. E é isso. Peguei o nome de um remédio aí, mas não posso passar aqui, porque... Por questão de... ética contra, sei lá, o fabricante, o YouTube, sei lá o quê, um tanto de regras. E eu ainda não tenho certeza se ele é bom mesmo. Eu peguei o nome, vou comprar, vou testar. Se prestar mesmo, eu mostro para vocês. Porque, por enquanto, eu conheço o Matarex. O Matarex, ele... A bichinha tem que comer ele, sabe? Porém, esse que eu peguei o nome, eu acho que ele... Você joga, sabe? E, aliás, ele é para as orquídeas. Só que eu fiquei sabendo que... Quer dizer, se é para as orquídeas, se é bom para as orquídeas, suponho eu, não fiquei sabendo de nada. Suponho eu que também mostrar para vocês essa minha colmanara maravilhosa, que eu achava que era uma Sherry Baby, mas aí o da Carpinsk, lá do Sul, me corrigiu. Amor, desculpem aí os controvérsias, porque está tudo muito bem elaborado. Ela está plantada no coco. Olhem para vocês verem que maravilha. Vou ter que trocar essa placa, porque está errada. Olha o que eu tinha colocado. Eu devo ter trocado as placas. E é isso. Mas, olhem a maravilha. Que lindeza. Eu peguei de ponta cabeça, né? Para piorar. Como mostrar uma planta de ponta cabeça. Mil maneiras. E agora? Deixa eu pôr aqui. Olha aqui. Que coisa mais bela, mais linda, mais maravilhosa que meu Deus faz. Como diz Noca, isso é coisa de Deus. E é mesmo. Noca dizendo ou Noca não dizendo, é coisa de Deus. Deus. Né? A gente sabe que é coisa de Deus. Mas meu telefone hoje está pirracento. Não quer focar em nada. Deixa eu ver se ele foca agora. Isso é minha mão. Que foca. Linda, né, pessoal? Essa nasceu com defeito. Acontece, vocês sabiam? Se até nas plantas acontecem defeitos, que dirá no ser humano, né? Não é? Olha aqui. Colou tudo, embolou tudo e virou essa coisa estranha. O neguinho, onde você vai? Vai quebrar minha planta. É, neguinho? Pessoal, o neguinho está esvuraçado na produção. Não deixa ninguém dormir. Meia noite toda caçando namorada. Vocês aguentam um trem desse? E é isso. Então, voltando ao assunto. Aí, aqui temos essa comanara linda. Que meu telefone não quer focar. Mas tá... Ah, focou! Aleluias! Vocês viram, gente? Que coisa mais bela desse mundo. E ela não é pequenininha, não. Né? Olha que tamanho de haste maravilhosa que ela me presenteou esse ano, quando eu pensava que não teria flores, porque já passou da época das comanaras florirem, né? Mas é como diz a dona Maria no tempo delas. É horas que elas querem. Não é a hora que a gente quer. A hora que elas acham que tá tudo bem, tudo propício pra florirem, é que essas meninas florem. Como diz a dona Maria. Gente, quem não conhece o canal da dona Maria, vai lá, porque ela é maravilhosa. E olha que coisa mais bela. Que coisa mais linda. Presente de Deus. E aqui está a torta da Vilma. Essa não é a torta da Noca, é a torta da Vilma. Vocês estão ouvindo um barulhinho aqui? É Thanos com o pai dele de manhã. Desse jeito que ele fica com o pai dele. Vocês estão vendo? Estão vendo? De manhã, é assim com o pai dele. Então, bora lá. Aí, pessoal. Essa coisa linda vocês já viram. Mostrando mais uma vez. Vou tentar dar um zoom aqui. Difícil, né? E voltar lá pro lugar dela. Então, pessoal. Aí agora eu tenho essa também. Que está dando um pendão. Olha aqui. Essa parece que está sem a identificar. Ah, não. Está ali atrás. Não vou conseguir tirar pra mostrar pra vocês, não. Porque a pessoa aqui é um anão. Mas eu acho que é um cílio amarelinha lá. Chuva de ouro. Não sei. Depois eu vou conferir direito. Mas olha a haste. Estão vendo? Está no tronquinho. E está linda. Bom. Fora essas eu vou ter também. A flor já está subindo a haste aqui atrás da minha... Agora eu vou lembrar o nome também. No meu cataceto. Está aqui atrás a placa. Eita que não vou conseguir ler. Porque está de ponta cabeça. É um piliatum misturado com o outro lá. Ele é um híbrido que foi comprado na mão da Laura. Da Laura Flores. Está na Laura Flores. E ele é maravilhoso. Eu tirei uma muda pra uma amiga. E ele já está aí de novo. A haste. Estão vendo? Subindo a haste. Está grande. Os que eu peguei na mão dela em troca. A gente fez umas trocas. Estão pequenininhos. Não sei se eles crescem mais. Mas o bubo também é pequeno. Não sei se ele vai floreir. Eu sei que ele é espécie. Esse é híbrido. Mas esse é espécie. Né? Espécie vocês sabem, né? Que alguém vai lá na natureza e tira. Sai vendendo. São as espécies. A gente trocou, né? Eu troquei com ela. O híbrido. Com espécie. E também esse que eu não sei o nome. De nenhum dos dois. Esse deu o bubo menor que do outro. E ele é meio assim. Tem a folha assim, compridinha. Não sei se esses dois aí vão floreir. Vocês estão vendo aqui meu rabo de macaco lindo. Maravilhoso. Descendo aqui. Belo, belo, belo. E esse outro aqui eu pus no sol. Porque o pessoal quase me bateu. Porque ele estava debaixo do sombrite. E estava afinando. E olha que finura que ele chegou. Né? Mais assim do que meu dedo me indica. E agora ele está indo. Já está grande. A haste. Olha o tamanho. Já está enorme. A haste que eu tirei. Amores. Para quem tem a azulzinha em casa. E às vezes ela morre. Você pensa que ela morreu por acaso. A azulzinha não morre por acaso. Viu, pessoal? Aqui tem uma rosinha no meio. Vocês podem confundir. A azulzinha está aqui. A rosinha eu plantei no vaso da azulzinha. Mas é só para mostrar para vocês. Quando as suas azulzinhas ficarem muito tristes. Podem ir lá que vocês vão ter surpresas. Estão vendo aqui quem está aqui? Colchonilha de carapaça. E elas ficam bem... Bem assim. Como a azulzinha é uma planta muito frágil. Difícil você cuidar. Porque se você for remover. Você quebra o galho. Como eu fiz aqui. Olha. Estão vendo? Olha aqui. Esses pontinhos verdes claros aqui. Para quem não sabe. Claro que a maioria de vocês são experientes. Mas existem pessoas que não conhecem. Pensam que é um brotinho que está nascendo. Olhem. Mas é mais claro do que a planta. Estão vendo aqui? Essa é a colchonilha. Saiu fácil da minha mão. Olha aqui, pessoal. Então. Para quem não sabe. Opa. Aí. Essa é a colchonilha. Na verdade, essa aqui é uma carapaça. A colchonilha, a fêmea, está aqui dentro com os ovos. Criando seus bebês. Então, você retira. Os machos são aqueles algodãozinhos que vocês conhecem. E as fêmeas são essas carapacinhas que vocês estão vendo aqui. Difícil de tirar. Olhem. Essa é uma casquinha. É uma... E não é qualquer veneno que mata. Por quê? Porque ela está aqui dentro com os ovos. Estão vendo? Então, meus vídeos ultimamente têm sido muito a respeito de insetos, de carapaça, de colchonilha, de pulgão e tudo mais. Porque é a realidade do nosso jardim. Nosso jardim, infelizmente, não são só flores. Quem dera que fossem. Mas, para adquirirmos flores, belas flores, precisamos ter alguns cuidados. E dentro desses cuidados estão em extinguir os pulgões, saber identificar as carapaças e as colchonilhas. E poder acabar com eles. Ok? Nesse caso aqui, eu não tenho como lavar essa planta. Não tem água que vai conseguir lavá-la. Porque ela não vai ser fácil. Não tem jato d'água. Não tem nada que tire essas carapaças. Não tem... Se você usar um palitinho e tiver muito tempo e habilidade, talvez você consiga remover algumas. Mas, sem quebrar a azulzinha, é quase impossível. Então, realmente, você precisa aplicar um inseticida qualquer da sua confiança. Que o seu agrônomo de confiança vai indicar. Ok? Então, tá. Tá lindo. Então, pessoal. De volta aqui com as orquídeas. Eu, parece que esse ano, vou ter algumas ainda. Que ainda vão florir. No fim do ano, me parece, eu terei essa daqui que tá com... Com essa... Nossa, mas cresceu tão rápido essa... Essa arte dessa lá. Ela é purpurata. E essa aqui que deve abrir. Tá gordinha, gravidinha. Olhem. Essa aqui é do fim do ano. Essa daqui, que é uma... DLC, Slant Shine. Chão, sei lá. Eu não a conheço direito. Não sei como é a floração. Nada. Não sei como funciona. Nada. Só sei que ela também tá gravidinha. E é isso. Pronto. Aqui não tem mais novidade. Eu coloquei o meu colar de pérola aqui, junto, debaixo do sombrito 70. Olhem que 70. Porque eu achei que ele não estava se desenvolvendo no sol. Olhem, pessoal. Tá muito alto, tá? Aí eu coloquei ele aqui. Vamos ver. Ele já começou a apontar a carinha ali na beirada. O vasinho dele é uma cuia. A outra carinha aqui. E aí tô louca pra ver ele pendurado. Aqui estão minhas pendentes todas. Coloquei o meu cabelo de negro que eu falava caliza repens e fui corrigida pela Manu. Porque, na verdade, ele não era caliza. É um tostão. É um tostão, dinheiro empenho, que é tudo menos caliza repens. Esse aqui que é o meu pompom gigante, que só tô mostrando a pontinha porque ele é enorme e tá lá em cima. Esse aqui. Estão vendo? Não é um nome popular dele. Todo mundo conhece. Agora, o científico, eu ainda vou ter que dar uma pesquisada. E é isso. Bom, pessoal, hoje não temos muita novidade. Algumas plantas estão bem, outras não, nem tanto. Mas a chuva fez um bem abençoado pras minhas plantinhas. Essa não floriu esse ano porque eu coloquei dentro de casa e ela sentiu. Pra florir, precisava de sol. É uma lança de São Jorge. Agora, quem gostou, amou, adorou a chuva, foram essas meninas aqui. As epícias. Olha como tá linda. E essa é só uma das minhas. Existem muitas lá em cima que eu vou dar passada pra vocês lá rapidamente. Mas antes de ir lá nas epícias, eu gostaria de falar pra vocês que ficaram preocupados com a folha dessa minha Phalaenopsis, que eu estive estudando e descobri que foi um ácaro, né, que fez isto. Ele roeu aqui a superfície. O ácaro são micro-aranhas, né, são da família das aranhas, dos carrapatos, entendeu? E, ao contrário do que muitos pensam, não é um inseto. E o ácaro, ele roe e chega a atravessar a folha. Essas partes marrons aqui são necroses causadas pelo... Apodreceu essa área que ele mordeu. Não virou fungo, porque se virasse fungo, tava melano e não tá. Tá seca, tão vendo? Então, são necroses. Esses ácaros já foram curados, já foram mortos. Porém, a folha não volta mais o normal. Ó, aqui em casa tem muito ácaro. E não adianta matá-los com inseticida. Vai, eles vão... Por um período de tempo, olha essa. Eles até vão sumir. Mas eles ficam escondidos nas juntinhas. E depois, assim que tá propício, eles retornam para a folha novamente. E os ácaros são muito miúdos. E a gente não os vê olho nu. Então, eu não sabia cuidar antes. E alguns até atravessam para o outro lado, olha. Eles ficam embaixo das folhas. Para evitar o ácaro, é preciso limpar muito bem as folhas. Com paninho, úmido. E... Sem dizer que temos que usar acaricidas. Que não adianta usar remédios canelinha. Essas coisinhas que a gente costuma usar. Vinagre. Isso não mata o ácaro. Simplesmente, ele esconde por um período de tempo. Não morrem nenhum. Depois voltam para atacar. Agora, quando você usa uma acaricida. Ou mesmo um inseticida. Alguns morrem. Porém, depois retornam com força total. Ok? Eu pus isso aqui para poder manter a umidade no calor. Mas agora, não vejo tanta necessidade assim. Mas eu vou deixar quieto. Pronto, pessoal. Já está 15 minutos de vídeo. Vamos lá nas epícias. Que eu vou me despedir de vocês. Pessoal, olha como estão as minhas epícias. Que estavam feias. Vocês viram os vídeos anteriores? Estavam horrorosas. Agora estão lindas as epícias. Pessoal, isso aqui não é ovo, tá? Eu mostrei um vídeo aí. Está amarrosando. E realmente, são sementes, tá bom? Da minha samambaia. Que é chefe de veado da terra. Tá bom? Para deixar claro para vocês aí. Que no vídeo eu falei que seria ovo. Não é? Estão vendo? São sementes. Esporos, né? Então, tá. Pessoal, e assim eu despeço de vocês. Olhando as bênçãos que Deus faz com a chuva. Nas nossas plantas. Tudo verde. Tudo lindo. Tudo maravilhoso. E hoje não tem muita novidade. Como vocês viram. Mas só para não passar em branco. Sem vídeo essa semana. Eu vou passear, como diz a Iraides. No meu jardim. E Deus abençoe todos vocês. Tá? E até o próximo vídeo. Com um assunto, quem sabe, mais interessante, né? E é isso. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.